Com uma demora talvez maior do que deveria ser, o basquete feminino está de volta ao Boom Chakalaka. São dois vídeos que eu já fiz até esse momento. Um sobre a história das enterradas no basquete feminino, incluindo as imagens de todas as enterradas da WNBA até aquele momento. O vídeo é de julho de 2017 e já tivemos outras desde então. E o outro é sobre o buzzer beater histórico da Theresa Wetherspoon do New York Liberty, no jogo 2 das finais de 1999 contra o Houston Comets. Falando em New York Liberty, o jogo de hoje é sobre uma jogadora atual do time, Sabrina Ionesco. Desde o college, onde ela jogou 4 anos por Oregon, Ionesco é considerada a maior promessa do basquete feminino norte-americano. Dentre inúmeros recordes estabelecidos por ela, um é especial. Ela é a recordista de triple doubles da história da NCAA. Foram 26 triple doubles nos 4 anos jogando por Oregon. Em 2020, ela foi escolhida pelo New York Liberty na primeira escolha do draft. E na sua temporada de estreia, que foi a temporada de 2020 na bolha, ela acabou se machucando logo no seu terceiro jogo, perdendo o resto da temporada. O Liberty acabou com a pior campanha da WNBA na temporada de 2020, com apenas 2 vitórias e 20 derrotas. Uma temporada para Ionesco e o Liberty esquecerem. Mas aí veio 2021 e uma Sabrina Ionesco recuperada. O time do Liberty começou bem, vencendo seus dois primeiros jogos. O terceiro jogo seria contra o Minnesota Lynx, da brasileira Damiris Dantas. E foi nesse jogo que Ionesco fez história. Ela se tornou a jogadora mais jovem da história da WNBA a conseguir um triple double. Foram 26 pontos, 10 rebotes e 12 assistências na vitória do time de Nova York em cima do Minnesota Lynx. Esse foi apenas o décimo triple double da história da WNBA, incluindo playoffs. E Sabrina Ionesco, pasmem, estava ainda no seu sexto jogo, recém o seu sexto jogo, como jogadora profissional. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver um desses raros triple doubles da história da WNBA. Já digo aqui, nem queiram comparar com a quantidade de triple doubles da NBA. Antes de tudo, pensem que os jogos da NBA têm 48 minutos, enquanto os jogos da WNBA e do basquete internacional têm 40 minutos. Então, um triple double na WNBA, proporcionalmente, seria um triple 12, uma tripla dúzia. 12-12-12 na NBA, que é algo muito mais raro de acontecer do que um 10-10-10. Bom, vamos para o jogo histórico de Sabrina Ionesco, aos 23 anos de idade, autora do triple double mais jovem da história da WNBA. Então, comecemos com os times titulares, pelo lado do Minnesota Lynx, as alas Kayla McBride e a brasileira Damiris Dantas, a pivô de 1,98m Sylvia Fowles e as armadoras Ariel Powers e Crystal Dangerfield. Pelo lado do New York Liberty, as alas Benajah Lane e Mikaela Oninwere, a pivô Kylie Shook e as armadoras Sammy Whitcomb e Sabrina Ionesco. Como eu sempre faço nesses vídeos, vamos para o pulo bola e, na sequência, todos os lances de Sabrina Ionesco na partida. O jogo estava 4 a 0 para a Minnesota, quando tivemos a primeira aparição de Ionesco nas estatísticas. Ela partiu para a bandeja pelo lado esquerdo e sofreu falta de Ariel Powers, indo para a linha de lances livres. Ela acertou o primeiro lance livre... E também acertou o segundo, fazendo os primeiros dois pontos do Liberty na partida. Whitcomb corta por trás da cesta e passa para Ionesco, que encontra Benajah Lane livre na linha de 3 pontos. Primeira assistência de Sabrina Ionesco no jogo e o Liberty assume a liderança. Ionesco tenta o pick and roll, que a princípio não dá certo, mas na ajuda da marcação, a pivô Kylie Shook fica livre na linha de 3, segundo a assistência de Ionesco. Depois de duas assistências para cestas de 3, foi a vez de Ionesco fazer a sua. E que cesta? Com os 24 segundos estourando, ela arremessou de muito longe, chegando a 5 pontos na partida e levando o banco do Liberty ao delírio. Ionesco mais uma vez puxa o ataque de Nova York e encontra Benajah Lane embaixo da cesta. Ela faz a finta e marca os dois pontos. Com a terceira assistência de Ionesco, o Liberty vence agora por 17 a 6. Kayla McBride erra o chute de 3 pontos e após a disputa pelo rebote, a bola sobra para Ionesco, primeiro rebote. No último ataque do primeiro quarto, o jogo está empatado. Sabrina Ionesco encontra Didi Richards dentro do garrafão. Ela completa a quarta assistência de Ionesco, deixando apenas 2,8 segundos no relógio. Após esse arremesso do meio da quadra de Rachel Bannon, o primeiro quarto acaba, placar de 23 a 21 para o Liberty. Números de Sabrina Ionesco, 5 pontos, 1 rebote e 4 assistências. Após o fim do primeiro quarto, Ionesco foi descansar. Ela voltou para o jogo faltando 7 minutos e 28 para o fim do segundo quarto. Logo no primeiro ataque, ela partiu para a bandeja e sofreu mais uma falta de aerial powers. Com essa visão de dentro da tabela, Ionesco acerta o primeiro lance livre e, com a câmera tradicional, acerta o segundo. 7 pontos. Kylie Shook faz uma assistência à la Nikola Jokic e Ionesco acerta o seu segundo arremesso de 3 pontos na partida. E esse foi chorado, 10 pontos para a Armadora de Nova York. Mais um arremesso de 3 pontos desperdiçado por McBride, segundo rebote de Sabrina Ionesco no jogo. Jogo empatado em 32. Na saída da lateral, Ionesco recebe dentro do garrafão e, mais uma vez, sofre a falta no momento do arremesso. O primeiro lance livre cai e o segundo também, com Ionesco chegando a 12 pontos e mantendo 100% de aproveitamento nos lances livres. Ionesco arma o time e infiltra pela esquerda. Ela enxerga a movimentação de Sammy Whitcomb fazendo o passe perfeito para a companheira. Já são agora 5 assistências na partida. Jasmine Jones passa para Ionesco, que usa o corta-luz, infiltra e acerta o arremesso de 2 pontos mesmo desequilibrada. Agora já são 14 pontos para Ionesco. No lance livre desperdiçado por Sylvia Fowles, a bola para nas mãos de Ionesco, 3 rebotes na partida, todos defensivos. Num contra-ataque rápido do time de Nova York após rebote defensivo, Benajah Lane passa para Ionesco completar no 2 contra 1. Com isso, ela chega a 16 pontos. Na última posse de bola do segundo quarto, Benajah Lane quase iguala o placar. O placar ao final do primeiro tempo é 45 a 43 para o Minnesota Lynx e os números de Ionesco são 16 pontos, 3 rebotes e 5 assistências. Aí a transmissão coloca na tela as cestinhas do primeiro tempo. Não estamos vendo nesse vídeo as cestas do Lynx, mas a cestinha do jogo é a Sylvia Fowles com 18 pontos. A brasileira Damiris Dantas tem 7. Voltando ao jogo, Damiris tenta a infiltração e erra o arremesso. Quarto rebote defensivo de Sabrina Ionesco, que puxa o ataque do New York Liberty. Ela vai pelo lado esquerdo. A marcação se confunde e Ionesco para e vê a movimentação da estreante Micaela Onianueri. Seis assistências e contando. McBride mais uma vez erra o arremesso e Ionesco corre para pegar o rebote antes que a bola saísse da quadra. Cinco rebotes, todos defensivos. Bola para a jogada no post e quem erra agora é Sylvia Fowles. Ionesco chega a seis rebotes. Ionesco arma o time calmamente e perto do estouro dos 24 segundos passa para Benajelene no corner. E ela acerta o arremesso de três pontos. 50 a 47 para Nova York, sete assistências de Ionesco. Mais um arremesso de três desperdiçado pelo Lynx, agora com Dangerfield. Sete rebotes para Sabrina, faltam três rebotes e três assistências para o Triple Double. Ionesco para Rebecca Allen, que resolve tudo sozinha, corta para a cesta e faz a bandeja. Oitava assistência de Sabrina Ionesco. Agora o bom e velho pick and pop. Sabrina passa para a pivô Kylie Shook, que acerta mais uma de três pontos. Nove assistências para a armadora. Mais um ataque 5 contra 5 do Liberty. Nesse, Ionesco faz tudo sozinha. Ela quica, quica, procura o espaço e acaba arremessando mesmo com marcação dupla. Ela faz a cesta e ainda sofre a falta de Rachel Bannon. Com o lance livre errado logo em seguida, ela fica então com 18 pontos. A bola roda no ataque de Nova York e acaba nas mãos de Sabrina Ionesco livre na linha de três pontos. Bingo! 21 pontos na partida e a diferença no placar aumenta para 7 pontos. Foulos erra o longo arremesso de dois pontos e Ionesco pega o seu oitavo rebote no jogo. O terceiro quarto acaba 62 a 55 para o Liberty e vejam os números na tela. Faltam apenas dois rebotes e uma assistência para o triple-double de Sabrina Ionesco na sua sexta partida como jogadora profissional. Com o triple-double iminente, a transmissão mostra todos os triple-doubles da história da WNBA na tela. São oito ocorrências em temporada regular e uma nos playoffs através da lendária Cheryl Swoops. pela extinta franquia do Houston Comets. Sabrina infiltra e marcada, abre para Witkomb na linha de três, ela quica duas vezes e faz o arremesso. O double-double está completo com a décima assistência na partida. Ionesco espera o deslocamento de Witkomb e passa para a companheira, que acerta um belo arremesso de três. Décima primeira assistência. Damiris faz a jogada no post e tenta a sexta, mas acaba errando o arremesso. Bem posicionada, Ionesco pega o seu nono rebote no jogo. Falta um para o triple-double. Bom, o triple-double da Sabrina Ionesco viria a ser completado de uma forma bem anticlimática. Acreditem, a transmissão demorou para voltar do pedido de tempo e perdeu o décimo rebote de Sabrina Ionesco. É sério. Mas pelo menos eles recuperaram o replay. Esse foi o décimo rebote de Ionesco, que garantiu o décimo triple-double da história da WNBA. E na sequência do próprio ataque do décimo rebote, Ionesco recebeu a bola de Onyann Weary e acertou mais uma bola de três, chegando a 24 pontos. 24, 10, 11 nesse instante. No ataque seguinte, Ionesco retribui o favor. Ela encontra Onyann Weary pronta para o arremesso de três e faz o passe. Doze assistências e o Liberty abre 13 no placar. E agora mais uma arte com todos os triple-doubles de temporada regular atualizados. Percebam que nenhuma jogadora conseguiu mais do que um. Eu aposto toda a minha fortuna que Ionesco será a primeira jogadora a entrar duas vezes nessa lista. Segue o jogo, Sabrina faz a jogada no post e sofre essa falta suspeita de McBride, apitada um bom tempo depois pela arbitragem. Vamos então para os lances livres e os últimos dois pontos de Sabrina Ionesco no jogo, chegando a 26. O Liberty abre 15 pontos e o Lynx jamais encostaria no placar novamente. O jogo acaba nesse arremesso de três pontos desperdiçado por Damiris e a vitória de Nova York estava confirmada. As companheiras cumprimentam Sabrina Ionesco pelo seu triple-double e o time do Liberty começava uma temporada com três vitórias seguidas, coisa que não acontecia desde 2007. E esse foi o décimo triple-double da história da WNBA. Está com cara de que Sabrina Ionesco vai conseguir mais? Muito! Está muito com cara. Ela é uma máquina de triple-doubles desde quando jogava em Oregon e com certeza conseguirá alguns outros ao longo da carreira dela. Lembrando que ela jogou apenas seis jogos até agora como jogadora profissional. Valeu então! Muito obrigado a quem assistiu esse meu terceiro vídeo sobre basquete feminino. Estou tentando variar nos assuntos, não ficar só apenas na NBA. Eu fiz o vídeo sobre a Basketball Africa League, eu já fiz alguns vídeos sobre o NBB. Vou tentar então variar, mas não ficar só preso na NBA que nem eu costumo ficar. Beleza? Valeu! Muito obrigado! Até o próximo vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve aí, dá like no vídeo, aquelas coisas de sempre. Grande abraço para vocês. Até a próxima!